E o rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz E você sempre diz que eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não, estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente, eu quero ouvir Eu quero avisar vocês, tomara Aonde? Sonho noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Alô, João Amo vocês, viu? Eu te amo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não, estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara Lá na torre, ei, fonte de você Que faça amor contigo no banco De trás do carro De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Manuzinha E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Manu Deixa eu te dar um aviso Ras E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Ras É sucessão É sucessão Vem Agora mais um sucesso apaixonado Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, minha parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa do lado de cá Que não levar a gente a sério Ninguém vai levar Decide logo aí Porque a gamar não serve nem pra achar Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Isso é De me devolver pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Bora, manuzinha Bora, manuzinha Vida E o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, minha parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa do lado de cá Que não levar a gente a sério Ninguém vai levar Decide logo aí Porque a gamar não serve nem pra achar Se cê não tiver nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nenhum termo Agora nem só Vai Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Não porra nenhuma Rasgando assim Vem! 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 Vem!